Como descobrir qual é o número do seu NIS, PIS e NIT? É isso que eu vou te mostrar agora. Olá, você que me assiste, eu sou o Robson Farias e para você conseguir esse número, você vai digitar aqui na busca do seu navegador o endereço cnisnet.inss.gov.br. Aí vai aparecer essa tela e vocês vão clicar aqui em cidadão. Lembrando que o PIS, o NIS e o NIT é a mesma numeração, é a mesma coisa. Agora que apareceu aqui essa tela, vou colocar aqui o mouse em cima de inscrição e vou clicar em filiado. Ele vai carregar aqui a página e está pedindo para eu inserir esses dados aqui. O nome do filiado é o seu nome. Aí você vai digitar seu nome completo, vai digitar aqui o nome da sua mãe, sua data de nascimento e seu CPF. Eu vou preencher aqui para nós vermos como funciona. Aí, agora que eu preenchi, vou clicar aqui, sou humano, para confirmar que não é uma máquina que está tentando pegar esses dados. Está pedindo para eu clicar em cima das imagens que contém um trem. Vou clicar aqui. E clicar aqui em verificar. Agora é só clicar em continuar. Aí, e já vai aparecer aqui, ó, o número do meu NIT. Fala para mim aqui nos comentários se você gostou dessa dica. E se você teve alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.